Olá pessoal, como vocês estão? Bom, espero encontrá-los bem e trazer um pouco mais de informação aqui no YouTube da Baisami Aromaterapia e eu, Samia Maluf, estudando, passo para vocês. Bom, hoje eu queria falar uma coisa que sempre me perguntam sobre dosagem, se existe uma forma mais prática de fazer o cálculo. Então, vamos deixar claro uma coisa, o correto seria fazer a regra de três, tá? Então, eu sempre vou ter a quantidade do veículo que eu vou usar, 10, 20, 30, 40, 100, 1 litro, 1 quilo, eu vou dizer que é 100% aqui nesse nosso cálculo e o X eu vou colocar embaixo de ML e vou colocar o percentual que eu gostaria de usar no uso de um produto, na fabricação de um produto e aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5% como a gente quiser. Lembrando que pela escola inglesa a dosagem é de 1 a 4% e na escola francesa se usa o mínimo de 1 e pode ir até 10% e em casos mais médicos, os médicos utilizam uma dosagem maior, quando a gente está falando de micro-organismo, de uma ação antisséptica maior, tá? Mas a priori, francesa de 1 a 10 e a inglesa de 1 a 4. Se a gente calcula, tá? Pra nós aqui, nós vamos transformar percentual em ML, que é o que a gente vai achar e depois a gente vai transformar o ML em gota, mas você pode usar pipeta, tudo, mas aqui eu vou falar de um modo bem mais facinho. Então, o que que acontece? Primeira coisa que a gente tem que saber dessa verdade absoluta, óleo essencial não tem o número de gotas exato, vocês sabem que cada óleo ativo essencial tem uma densidade, um peso molecular, porque ele é feito com vários ativos e que cada ativo vai ter uma quantidade, um percentual e ele vai pesar e aí a gente tem o peso molecular. Bom, pra gente ter uma ideia, o vetiver que seria um dos mais densos, tá? Ele não vai passar de 21 gotas, muitas vezes até 20, 19, tá? É um óleo que tem uma menor quantidade por gotas, tá? Aqueles que são de nota mais alta, tá? O que a gente chama de monoterpeno, eles vão ser mais rápido de volatilizar, consequentemente, pra pingar, a gente até tem que tomar o cuidado, porque eles caem muito rápido. E aí, a gente tem o monoterpeno, que é nota alta, tem uma densidade bem levinha, o sesc terpeno, que são 15 átomos de carbono, e aí os de terpenos, que são 20 átomos de carbono, que fazem o esqueleto de cada molécula, tá? Mas aqui, a gente vai falar o seguinte, vetiver é muito denso, tem poucas gotas e, por exemplo, o alecrim pode cair um monte de gotas, ele pode, pode, num ml, ter até 33 gotas. Na média, nós vamos fazer um cálculo de que um ml seja de qualquer óleo, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma forma de tornar prático o uso da aromaterapia com seus óleos essenciais. Eu estipulo nos meus cursos, um ml igual a 25 gotas, tanto faz, eu tá usando um óleo, se tiver um alecrim, um gerânio, um limão, eu sempre vou partir desse princípio que um ml tem 25 gotas. Partindo desse princípio e que, na verdade, a gente tem os percentuais na escola inglesa e na francesa, como eu sempre fui uma pessoa mais prática, eu queria ter uma forma de estar utilizando os óleos essenciais num veículo, num carreador, seja ele creme, gel ou óleo e aí eu comecei a pensar nas colheres e vários livros vão citando isso, mas normalmente se citam 10 ml. Então, vamos partir do princípio. ML e grama não é igual, tá? Mas eu faço o seguinte, cada colher que eu pego, tá? Se for o óleo, ele não vai passar porque tem a curvatura, ele vai começar a cair. Quando é creme, tá? Ou argila, eu passo uma espátula e deixo ele bem retinho. Então, eu já vou falar que 10 ml e 10 gramas tem a similaridade, quantidade quando eu tô falando de quilo e litro, de creme e argila e óleo vegetal. E aí, eu comecei a verificar como é que eu falaria. Então, por exemplo, uma esteticista, ela vai fazer um trabalho ali na hora com uma cliente e ela vai fazer uma ação de clareamento com determinado óleo essencial, depois de ter feito todo o procedimento. Nesses casos, eu sempre vou começar pela colher de café. Então, pra mim, a colher de café mais ou menos medida, ela vai dar 2 ml e meio. Então, 2 ml e meio, qual é a menor dosagem que eu posso colocar numa colher de café? Uma gota, tá? Então, eu equiparei isso a 1%. Quando eu tô falando de 4%, eu falei que na colher de café eu vou usar 4 gotas. Então, eu parti desse princípio que 2 ml e meio, uma gota até 4 gotas, ok? Bom, partindo para um outro volume, eu tenho uma colher de sobremesa. Então, uma colher de sobremesa, medido, são duas colheres de café. Então, 2 ml e meio vezes 2 vão dar 5 ml. Se na verdade, na colher de café eu usava uma gota, eu multiplico por 2, na colher de sobremesa são duas gotas. E eu usava na colher de café 4 gotas, o que que eu faço? Multiplico por 2, eu vou ter 8 gotas. Então, eu tenho na colher de café uma gota e 4, na colher de sobremesa 2 e 8. E na colher de café, que são 4 colheres de café, na colher de sopa, que são 4 colheres de café, eu vou multiplicar por 4. Então, o 1, tá? Que no segundo, na de sobremesa, são 4, eu vou multiplicar por 2 colheres de colheres de sobremesa. Então, 2 colheres de sobremesa são exatamente 8 gotas, ok? E quando eu tenho o 8 vezes 2, eu tenho 16 gotas. Então, olha que fácil que fica. Colher de café, 1 a 4 gotas. Colher de sobremesa, 2 a 4 gotas. Colher de sopa, de 8 até 16 gotas. E aí, fica fácil a gente fazer as dosagens na hora, para quando você precisa utilizar, tá? Naquele momento, com a personalização, com o diagnóstico, a prescrição, e eu vou utilizar lá. Então, para um tratamento facial, especial, eu gosto de usar 1 colher de café e 1 gota. E dá para pescoço, para colo pescoço e rosto. Quando eu tenho um local um pouco maior, eu vou usar 1 colher de sobremesa. E quando eu tenho um corpo inteiro, na verdade, por exemplo, uma pessoa mais magrinha, com uma pele boa, vai usar 1 colher de sopa. Eu já utilizo 3 colheres de sopa, para usar no corpo inteiro, para fazer uma massagem. Se eu fosse usar 3, tá? Então, seriam 4 colheres, 16 gotas, numa colher de sopa, seria 16 mais 16 mais 16. Eu não uso, tá? Então, eu vou usar cada vez, no máximo, umas 20 gotas e aí, acabou. Mas sempre parta desse princípio. Uma colher de sopa, de 8 a 16. Uma colher de sobremesa, de 2 até 8. E na colher de café, de 1 até 4. Espero que essas informações mais práticas de uso, tenha servido para vocês, para vocês usarem, dentro do dia a dia de vocês, os óleos essenciais, encarreadores, com dosagens mais exatas e mais mais práticas. Um beijo muito grande e até o nosso próximo encontro.